Meu Deus, tá muito difícil galera, mas eu tô quase, ele já tá com menos na metade da vida Será que eu vou conseguir completar esse vídeo e zerar o Minecraft em um vídeo só? Fala galera, eu sou Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft E hoje galera, eu vou fazer um super desafio comigo mesmo, entendeu? Um de vocês me mandou lá no meu Instagram, que inclusive é arroba Brenner Mariano, tá escrito aí embaixo Se você não me segue, me segue lá E um seguidor me mandou uma ideia pra fazer aqui no canal, né? E como vocês viram aí no título, hoje eu vou tentar zerar o Minecraft do início ao fim em um vídeo só Então esse vídeo que vocês estão vendo, eu vou começar o mapa do zero E ainda nesse vídeo, no final, eu vou estar zerando o Minecraft Então assim, fica nesse vídeo porque você vai ver a saga de eu zerando o Minecraft do início ao fim até o final E ó, uma peculiaridade, eu tenho algumas coisas que eu modifiquei nessa saga toda pra isso tudo dar certo da melhor forma Uma, eu vou tentar não ter uma casa fixa É assim, pode ser que eu tenha uma casinha ou outra e tudo mais pra passar a noite Mas eu não vou investir muito em casa justamente porque o foco desse vídeo é tentar zerar o mais rápido possível, né? Pra o vídeo também não ficar com 70 horas de vídeo e vocês não cansarem Então eu vou tentar fazer tudo da maneira mais rápida possível, fazendo tudo direitinho Pra já chegar e já zerar e já conseguir Só que pra isso, claro, eu vou ter que ter umas ferramentas muito boas Eu vou ter que fazer tudo da melhor forma pra dar tudo certo Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like Porque isso é uma loucura Eu vou tentar fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir Tomara que sim Se esse vídeo sair pra vocês é porque eu consegui Então, já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Porque eu posto vídeo todos os dias E tem muito vídeo muito legal que sai pra vocês Então vocês só vão ficar por dentro se vocês me seguirem aqui no canal, fechou? Só se inscrever Aí embaixo tem um botãozinho inscrever-se Não deixe de se inscrever e não deixe de dar o like Se vocês derem o like eu posso tentar trazer uma parte 2 desse vídeo Ou trazer algumas coisas diferentes Sei lá, trazer a minha namorada tentando zerar o Minecraft Alguma coisa assim Enfim, deixa bastante like que eu vou ver que vocês estão gostando de vídeo de Minecraft, fechou? Então, vamos começar esse vídeo Vocês estão vendo aqui que eu já comecei nesse mapa aqui, ó E eu não vou enrolar não, entendeu? Já vou começar aqui pegando madeira Que é uma coisa extremamente importante E que vai fazer toda a diferença na nossa saga Vamos começar aqui Ela tá droppando? Cadê a outra? Ah, tá ali Beleza, beleza, tudo bem Tá, vamos lá Vamos pegar essa madeira toda Ó, galera, eu tô pegando aqui, ó Já tô com 8 madeiras Deixa eu pegar só um pouquinho mais Porque talvez eu vou usar essa madeira aqui pro resto do vídeo Não sei, né? Porque eu não vou fazer casa Quer dizer, eu posso fazer uma casa Mas eu posso fazer a casa de terra Porque minha casa não é pra ficar bonita Eu só vou zerar o Minecraft Então, vamos lá Vamos fazer aqui uns sticks Que eu vou precisar de vários sticks É... Vamos já pegar Fazer aqui Uma crafting table E eu tô jogando no Minecraft 1.16.4 Tá, galera? Só pra deixar claro Eu vi que teve essa atualização E cliquei pra jogar nela Eu nem sei o que que essa atualização adiciona Entendeu? Nem sei se tem alguma novidade Alguma coisa que eu nunca tinha visto Mas vamos descobrir juntos Entendeu? Vamos pegar um pouco de pedra em algum lugar aqui Aqui mesmo A gente cava aqui pra dentro Ó, e pega a pedra Não tem problema nenhum Vamos lá, vamos lá Beleza, já encontrei pedra Vamos pegar a pedra Aqui tem que ser tipo um speedrun Entendeu, galera? Porque esse vídeo É zerando o Minecraft Do início ao fim Então, é um vídeo Que não é muito rápido De ser desenvolvido Ele demora, entendeu? Então, vamos lá Vou tentar deixar a edição Mais legal possível pra vocês ali Pra vocês não ficarem Entediadas, tá bom? Podem ficar tranquilos Vamos fazer aqui um machado também Pra pegar mais madeira se precisar Vamos fazer uma espadinha de pedra E uma pá Pra gente já ter pelo menos Um equipamento completo de pedra Então, aqui 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 Beleza Vamos pegar essa crafting table de volta E ó, é o seguinte Já vou começar a minerar, galera Vou começar a minerar Porque minerar é uma coisa muito importante Pra gente zerar o Minecraft Então, eu acho que eu vou começar a minerar Exatamente aqui, ó Exatamente aqui Vamos lá Descer aqui pra baixo Vou fazer Aqui descer pra cima Eu acho que é um pouco estranho, né? Um pouco difícil Mas vamos descer aqui E já começar a chegar na camada 12, tá? O foco aqui é chegar na camada 12 Pra gente já conseguir Pegar diamante Porque sem diamante Eu acho que Não tem nem como matar o Ender Dragon, né? Então a gente precisa de diamante Já achar diamante de primeira aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos cavar aqui pra baixo Quer saber, galera? Eu vou fazer diferente Eu tô cavando igual uma escadinha Mas eu acho que eu vou cavar E é pra baixo assim Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar Ô, editor Tenta aumentar um pouco o brilho nessa parte aqui Pra eles conseguirem enxergar Mas eu vou cavar agora É pra baixo mesmo, entendeu? Assim, ó Em dois blocos Que aí se tiver uma lava embaixo Pelo menos eu já não caio de primeira E aí eu chego no Y12 Começo a procurar diamante E quando eu achar ferro, diamante Tudo que eu preciso Eu já volto pra cima E já continuo E já tento matar Alguns Endermans E enfim Vambora Vambora zerar esse jogo Que eu quero zerar esse Minecraft Do início ao fim, hein? Isso é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida É a primeira vez que eu faço isso em qualquer jogo, galera Seja Minecraft Seja jogo de Playstation De Xbox Qualquer coisa Primeira vez na minha vida Que eu zero um jogo do início ao fim Então vamos lá Vamos lá que vai dar certo E... Beleza, galera Cheguei no Y11 Não cheguei no 12, não Mas o 11 também serve, entendeu? E agora Deixa eu ver se eu peguei Eu acho que eu peguei carvão aqui, ó Dá pra fazer pelo menos algumas tochas Pra gente conseguir enxergar alguma coisa Que eu não tô enxergando é nada Beleza Vamos agora começar a cavar Eu vou fazer aquela técnica Que eu já tinha mostrado pra vocês um dia Vocês lembram? Lá na nossa série Eu mostrei pra vocês uma técnica Inclusive eu tenho que fazer mais um Mais uma picareta aqui Porque a minha acabou Vou fazer até mais de stick Que eu vou precisar de bastante stick Vamos agora só abrir aqui Um caminho maior De dois Não vou abrir três de altura não, galera Porque eu não vejo tanta necessidade Entendeu? Ó, já tem lápis lazulho aqui Eu... Será que dá pra pegar com isso? Dá Já vou pegar esse lápis lazuli, galera Porque pra gente encantar qualquer outra coisa A gente vai precisar de lápis lazuli Então Vamos... Eita Olha isso aqui, galera Achamos já Uma caverna Beleza Caverna é bom Porque a gente consegue Adiantar o caminho Pras coisas que a gente precisa Por exemplo Esse ferro que tá aqui Vamos já pegar esse ferro aqui De boa Ah, galera Eu esqueci de falar pra vocês uma coisa Nesse jogo Nesse mapa que eu criei Eu coloquei aquela paradinha de... De manter o inventário após a morte Por quê? Porque se eu tiver quase full pra zerar o jogo E aí sem querer eu morrer por algum motivo Seja porque era alguma coisa E eu estiver longe de onde eu estava E como eu não vou ter casa pra ter cama É difícil eu saber onde eu vou spawnar Eita, já tem diamante Caraca, já tem diamante, galera Meu Deus do céu Tá, voltando Como eu não sei, né Onde eu vou spawnar Pode ser que atrase todo o vídeo Por causa de uma mortezinha à toa Entendeu? Então eu coloquei pra manter o inventário Eu não quero perder o nosso inventário Ao longo do jogo Pra gente não ter esse atraso todo na série Entendeu? Nesse vídeo Que nem é uma série, né? Mas pode virar uma série também Nada impede Vamos, inclusive, vir aqui Cadê a nossa... Nossa... Nossa crafting table, hein? Eu preciso pegar a nossa crafting table Pra fazer o seguinte Pra gente fazer uma fornalha Primeiramente Vou pegar a crafting table aqui de volta, inclusive E agora Pra gente pegar aquele diamante A gente precisa de picareta de ferro Quase que eu peguei com picareta de pedra E aí não rola, né, galera? Então vamos só pegar esse ferro aqui Que tá aqui também, ó Aproveitar, né? Já que tá aqui Vamos pegar Tá no caminho Então peguei, beleza Já vamos voltar pra casa aqui, ó Pra casa não, né? Pra esse lugar aqui Já vamos pegar a crafting table E a fornalha E já vamos colocar os dois aqui, ó Aqui e aqui, beleza Vamos jogar aqui o carvão E vamos esquentar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito A gente tem que fazer tudo certinho Entendeu? Contado Porque eu não posso gastar coisas à toa Então Vamos esperar aqui dar três ferros pelo menos Beleza Três ferros A gente já pode vir aqui E já podemos fazer a nossa picareta de ferro É uma coisa bastante importante Inclusive a gente já pode pegar aqui o nosso diamante, ó Eita! Quatro diamantes! Aí sim, hein? Aí sim! Vamos fazer o seguinte aqui Vamos Colocar Umas pedras aqui, ó Que aí a gente consegue ter a luz da lava Mas a gente não tem a lava toda É Não adianta ou foi nada Não tem nada de interessante aqui Vamos pegar esse carvão aqui também Porque carvão é bem importante, entendeu? O ferro tá esquentando aqui A gente pode até botar um outro carvão E colocar esse resto de ferro pra esquentar também Tá? Temos aqui quatro diamantes Já podemos até fazer uma picareta de diamante Pra já ter, né? E a gente vai precisar de picareta de diamante Inclusive pra pegar obsidian Pra gente poder ir pro nether Pegar aquela blaze, né? Aquele Aquela varinha de fogo Uma coisa assim Pra fazer o olho do ender E tudo mais E ir pro nether Enfim A gente ia precisar de uma picareta de diamante Alguma hora Então já fiz ela aqui Vamos só esperar agora esse ferro acabar Beleza, galera Peguei todos os ferros que a gente precisava Vamos aproveitar aqui esse ferro Vamos fazer Deixa eu ver o que eu faço Eu acho que eu já vou fazer Uma espada de ferro Porque a gente vai precisar matar muitos mobs Pra gente conseguir tudo o que a gente precisa Vamos fazer aqui já Uma armadura de ferro Tá? Pra gente já começar a se preparar É Vamos pegar tudo isso aqui, ó Porque agora a gente é nômade, entendeu? A gente precisa só pegar as coisas e ir embora Será que eu preciso de redstone? Eu acho que eu não vou precisar de redstone, galera Não vai precisar Redstone não é muito útil pra gente nesse momento Eu preciso muito também de tocha Então vamos fazer um pouquinho mais de tocha aqui Porque tá muito escuro pra cá, ó Colocar aqui umas tochas Pra gente ver pelo menos O que que tem pra cá Pra cá eu acho que não tem nada demais por enquanto Tem ouro Beleza, tem ouro ali em cima Eu vou pegar ouro, galera Porque a gente pode fazer maçã dourada Quando a gente precisar, entendeu? E maçã dourada é bom pra levar pro neve Porque aí a gente pode recuperar a nossa vida Então vou pegar aquele ouro lá também Vamos só pegar esse carvão todo Beleza, tem mais redstone aqui Mas redstone eu não acho que seria tão útil Seria útil pegar redstone pra pegar XP Pra gente ter XP Poder encantar as coisas direitinho e tudo mais Mas a gente também vai ter que derrotar muitos mobs Então acho que isso também vai dar muito XP pra gente A gente não precisa ficar correndo atrás de XP agora, não O que que a gente tem pra cá? Será que tem algum diamante pra cá? A gente pode olhar, né? Deixa eu fechar essa lava Pra gente conseguir andar aqui, ó Beleza Pra lá acho que não tem nada Então vamos continuar pra cá É... deixa eu ver Bom que eu não preciso me preocupar com voltar pelo mesmo lugar Porque eu não tenho casa Então tipo assim, eu não tenho lugar meu Sabe? Vamos quebrar aqui Com a picareta de ferro Porque eu não sei se é de pedra, pega E eu preciso de muito ouro Quanto mais ouro, melhor Então vamos pegar aqui todo esse ouro Beleza Mais ouro, mais ouro, mais ouro Olha, tem mais ali em cima, meu Deus Beleza, beleza, beleza Peguei Vamos continuar andando aqui O que que tem pra cá? Eu queria ficar... Eita Eita Já tem um rapazinho aqui, ó Que já tá querendo arrumar treta, ó Pronto Bom que eu já arrumei aqui um arco e duas flechas Não tem problema mais não Eu tenho nada pra comer O problema aqui tá sendo esse, hein Nada pra gente comer Eu podia ter corrido atrás de alguma coisa pra comer lá em cima Porque agora vai ficar meio complicado Tô um pouco preocupado agora Vamos fazer um pouco mais de tocha? Senão a gente não vai conseguir fazer nada aqui embaixo Pronto 20 tochas eu acho que já dá pra gente explorar bastante o local É... Aqui tem alguma coisa? Não Mas a gente pode iluminar Tem coisa aqui pra cima também, ó O que que tem aqui? Caraca, tem mais ferro Tem mais carvão Eita Será que a gente pega? Vamos pegar? É porque eu não posso me dar o luxo de perder vida, galera Porque eu tô sem comida, entendeu? E aqui embaixo sem comida não é uma boa ideia Eu simplesmente esqueci de pegar comida Mas tudo bem Nossa, tem mais ferro aqui Meu Deus Eu tô só iluminando, galera Pra não ser surpreendido por um Creeper, por exemplo Que pode acabar com a gente em uma explodidinha Caraca, que lugar gigantesco Meu Deus Tá, isso é gigante Vamos pegar aqui o que a gente pode Pegar tudo isso aqui Vamos pegar com a pequena de ferro que é mais rápido Inclusive tem mais ferro na parede Então não tem problema A gente não tá perdendo nada Galera, olha o que eu achei Olha o que eu achei Isso aqui, se eu não me engano, é mina Deixa eu só continuar pegando esse ferro que eu achei por aqui E a gente vai explorar aquela mina ali Porque aquela mina ali parece bem útil Deve ter umas coisas bem boas ali Beleza Peguei o ferro aqui Peguei o ferro Às vezes essa mina tem um baú com pão Se tiver baú com pão eu tô feito Porque eu só preciso de comida A gente precisa tomar bastante cuidado Porque essas minas aqui Elas não são muito confiáveis, não Tá Vamos vir pra cá primeiro Ver o que a gente acha por aqui Nada Tá, não achamos nada Vamos pegar essas linhas aqui Porque podem ser úteis, né No caso Vamos continuar pra cá Tem alguma coisa aqui? É, é um lugar bem longo Mas eu não vou ir pra lá agora não Oxi Aqui acabou Eu vou ter que ir pra lá, ó Deixa eu fazer mais tocha Minhas madeiras estão acabando, galera O que eu faço? Fazer mais tocha Fazer mais tocha A gente precisa explorar esse local Vamos lá, vamos abrir aqui Vamos colocar aqui pedra aqui Pra gente andar Tocha Ó, a gente poderia ter vindo por aqui Eu nem sabia Tudo bem Vamos continuar aqui Pra cá alguma coisa? Não Mas pra cá eu acho que vai ter, hein Pra cá eu já acho que a gente vai Encontrar alguma coisa, hein Olha só como é que tá grande Caraca, galera Tem muito lugar aqui, velho Olha isso É, pra cá não Vou pegar aqui essas linhas aqui Que tão aqui Enfim, galera Eu vou explorar bastante essa área aqui E aí eu já volto com vocês Galera, olha isso Caraca, uma ravina gigantesca Gigantesca E eu acho que tem diamante lá embaixo, hein Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha pra lá Caraca, galera Provavelmente vai ter diamante lá Eu tô no Y37 Descendo esse tanto de bloco Provavelmente eu vou chegar no Y12 Y11 Eu tenho que tentar dar um jeito De não cair em cima de mobs, né Porque tem muito mob por aqui Muito Nessa ravina com certeza vai estar lotada de mobs Eu precisava mesmo era de comida, entendeu O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em Cavar um buraco aqui pra cima Ir lá Pegar comida Sei lá Pegar algumas vacas Algumas ovelhas Alguma coisa assim Voltar aqui pra baixo Pelo mesmo buraco E já começar É necessário Beleza Quanto mais comida a gente conseguir melhor Entendeu Porque a gente vai ficar lá embaixo por um bom tempo Pra falar a verdade Inclusive essa região que eu tô aqui é bem bonitinha Tem um mar ali Tem um deserto pra lá Gostei Se fosse pra morar por aqui eu ia gostar Tem mais ovelha pra lá Deixa eu só acabar de pegar elas lá Pra gente conseguir o máximo de carne que a gente conseguia, né Eu já tenho 12 de ovelha e uma de porco E agora 13 de ovelha Tem até vacas pra lá Mas eu acho que eu não vou ficar catando vaca não Aqui ó Tem uma última ovelha aqui Bom que já tá mais perto A gente já acaba com ela Ih, tem outra aqui ó Beleza Tá ótimo Perfeito Tem outra ali Vou ter que pegar Desculpa Tá muito perto Não posso deixar passar Deixar uma só, tadinha Pelo menos Tem que ter o mesmo destino que as outras Pronto Foi galera Vamos voltar agora pro nosso buraco Temos carne A gente volta pra lá Faz uma fornalha Já consegue Sobreviver, né Vamos até já esquentar Porque vai que a gente desce E já tem bicho lá embaixo Vamos já esquentar aqui as carnes Beleza galera Olha só o que eu fiz Eu fiz três fornalhas aqui ó Pra dividir Entendeu Dividir esse processo todo aqui Pra ficar mais rápido Vamos agora pegar de volta aqui as fornalhas Bom que já tem três A gente já consegue Sempre que a gente for queimar Alguma coisa em grande quantidade A gente já consegue queimar tudo de uma vez Agora chegou a hora de descer de volta, né Vamos voltar lá pra baixo Pra mineral que a gente precisa A gente precisa de mais diamante, entendeu Conseguindo mais diamante Quanto mais diamante melhor Lápis lazul até que a gente tem bastante Conseguindo diamante A gente já consegue também Algumas obsidians Já sobe Já começa a ir atrás de endem E já vai pro net Entendeu Já vai pro net Conseguir aqueles blazes, né Aquelas gravetinhos do blaze E depois já vamos direto Pra cá, né Eu vou deixar essa água até correndo mesmo Vou tirar ela daí não Porque pode ser que ela seja útil Estando aqui Algum diamante, gente Eu tô na camada qual? Eu tô na camada 20, galera Ainda Eu tenho que descer mais Deixa eu só pegar esse ferro Porque ferro é sempre útil, né Pra eu fazer uma armadura Totalmente de ferro Vamos lá Vamos continuar descendo aqui Pra cá agora, ó Será que a gente continuou pra lá? Eu não sei se pra cá vai ter diamante não Entendeu? Ah, ali, ó A briga de esqueleto Deixa ele Vamos ver Vamos ver quem vai acabar com quem aqui Quem vai ganhar? No meio de uma zerada de Minecraft Eu espero pra ver qual esqueleto vai ganhar Beleza Um ganhou, o outro perdeu E o prêmio foi esse Vamos pegar aqui esse ferro Esse ferro também Esse ferro é útil Beleza Vamos continuar Deixa esse ferro ali Vamos continuar procurando diamantes É... Pra lá será que tem algum diamante? Eu tô vendo É obsidian, né Obsidian também é bem útil Não sei se eu vou pra lá A procura de obsidian Ou a procura de diamante Ou a procura dos dois, né No caso Aqui eu já tô na camada 11 Então aqui já pode ter algum diamante escondido Vamos colocar aqui uma tochinha É, não tem não Vamos pegar esse ferro Às vezes tem algum diamante escondido Atrás do ferro Será? 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 Não Tem não, galera Tem não Beleza Mas pelo menos a gente conseguiu mais ferro Vamos voltar Voltando pra cá Voltando pra cá Vamos continuar agora andando pra cá, galera Pra gente ver se a gente acha algum diamante por aqui Caraca, tem uma planta ali Que doideira Tem uma planta Debaixo da terra Tipo assim Olha Mais ouro Esse ouro também vai ser muito útil Então a gente não vai dar mole E vai pegar ele também, né Vamos até Tampar tudo aqui Pra ele não cair na lava E vamos pegar esse ouro pra gente Beleza Ouro pegado Pego Pra cá também pode ter diamante A gente pode olhar Deixa eu ver Não É, acho que não tem não Olha ali, galera Tem uma planta ali Eu tô doido pra ver que planta que é aquela Deixa eu ir lá Olha lá, galera Parece um girassol Não, não é possível que tenha um girassol Embaixo da terra E tem mesmo Ó pra você ver Vocês já viram isso? Um girassol debaixo da terra Que coisa bizarra Tá Aqui tem essa água Pra cá talvez tenha até mais diamante, hein Vamos fazer o seguinte aqui Vamos tampar aqui Pra gente não cair Tá Tampando, tampando Tampando, tampando Tampando, tampando Tampando, tampando Beleza Tampar aqui também Agora pelo menos a gente não cai E a gente pode vir aqui E simplesmente tampar essa água Beleza A gente consegue agora pegar essa obsidian Vamos começar Pegando aqui do canto Porque aí se tiver lava embaixo A gente já vai tampando a lava, né A gente precisa de pelo menos 10 obsidians Claro que a gente poderia estar atrás de portais também Eita, caiu na lava Tem uns portais, galera Que você sabe, né Que aparecem aleatoriamente pelo mapa E que eles simplesmente são portais pro Nether Que não estão completos, né Então assim Se a gente conseguisse achar esses portais Isso ia ser bem útil Pra falar a verdade Deixa eu pular pra cá E ver se eu consigo colocar No bloco de lá É, galera Vai ser meio difícil isso aqui, viu Confesso pra vocês Que não tá sendo muito fácil, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, galera Agora sim Agora a gente consegue pegar Essa obsidian aqui Sem ela cair na lava Vamos lá, então Vou pegar essas 10 obsidian aqui, galera E daqui a pouco eu volto com vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de lixo pra jogar coisas inúteis como essa semente que eu não vou utilizar esses blocos diferentões aqui que eu também não vou utilizar acho que nem a lã eu vou utilizar mas eu vou continuar com ela aqui porque lã não é muito fácil de achar, então a gente continua com ela osso, não não vou utilizar osso, sinto muito isso aqui eu vou utilizar pra fazer inclusive isso aqui agora, que não tem como ir para o Nether sem isso pronto, já fiz, deixa eu ver linha eu peguei, é útil ter, beleza, vamos jogar só agora essa espadinha de pedra aqui e vamos agora pegar esse ferro, fazer tudo de ferro e já vamos para o Nether vou fazer aqui agora só uma outra picarita, vamos pegar aqui e fazer uma um machado de ferro, essa picarita vai ficar aqui porque ela é bem útil também vamos fazer aqui uma pá, né porque pá também é bastante útil e beleza já temos tudo de ferro, estamos full metal, full ferro full iron, né, que eles falam vamos jogar essas coisas de pedra fora, vamos jogar esse arco fora, sabe por que? eu vou fazer um novo pra gente não ter esse, ter que recuperar esse arco, a gente não precisa disso vamos só esperar aqui o nosso ferro todo ficar pronto, galera e o nosso ouro, inclusive, e aí eu volto com vocês. Galera, ó fiz aquela mesma coisa, tá vendo? ó, coloquei três fornalhas dividi aqui as coisas pelas três fornalhas e agora já consegui, consegui tudo que eu precisava vamos quebrar agora as fornalhas pegar tudo de volta porque se precisar queimar mais alguma coisa a gente vai ter três fornalhas já pra queimar e agora vamos voltar para a superfície porque chegou a hora de irmos para o neber, tá? agora chegou a hora da gente ir pro neber, já temos tudo que a gente precisa, vamos até deixar as coisas lá embaixo não tem problema porque a gente não tem casa a gente, nós somos nômades, né, como se diz eita, eu acho que eu tô eu vi eita, eita, eita deixa eu subir aqui logo porque, ali ó, já tem um creeper ali, ó deixa eu subir logo pra ninguém me acertar aqui em cima aí, galera, chegamos chegamos na superfície vamos só completar aqui agora beleza tá agora, galera, não tem segredo não tem segredo nenhum vou vir aqui no lugar mais plano inclusive, deixa eu pegar alguns porquinhos e galinhas e, sei lá vacas pra pegar algumas carnes porque como a gente vai pro neber e depois a gente já vai tentar ir direto pro end, né então a gente vai precisar de bastante comida vamos pegar aqui alguns porquinhos vem cá porquinhos sinto muito, tá? mas vocês também, a carne de vocês enche bastante então vou precisar pegar uma carninha suína aqui bacon, 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 bacon eu quero bacon, eu quero bacon carninha de vaca, carninha de vaca porque, galera, a gente vai precisar a gente não vai mais voltar aqui depois que a gente for pro nether e depois que a gente quer dizer, a gente vai voltar aqui depois do nether pra encontrar o portal do end mas aí depois disso a gente já vai ficar só por conta de matar o ender dragon, entendeu? então eu não quero ter que ficar atrás de comida novamente eu já quero ter tudo já pronto inclusive eu acho que essa lã branca eu vou jogar lá fora isso também eu vou jogar fora isso também eu vou jogar fora porque tem coisa aqui que a gente não vai utilizar nunca entendeu? então, beleza vamos fazer agora o portal bora lá ó, o portal vai ser assim que eu vou fazer, ó eita, já fiz errado tá vendo? não precisava ter feito três vamos quebrar esse aqui a gente já vai pro nether agora entendeu? aqui é assim, agilidade porque eu preciso zerar esse minecraft rá não posso demorar então vamos fazer o nosso portal ó um, dois, três um, dois, três e aí agora a gente coloca uma pedra aqui em cima ó eita, calma uma pedra aqui em cima e agora é só completar com obsidian é, coloquei outra errada ali tá vendo? porque eu falei que a gente precisava ficar com a picareta de diamante por causa desses erros que a gente pode cometer então vamos lá vamos lá quebra, quebra, quebra quebra, quebra, quebra quebrou beleza já temos o portal do nether será que é assim mesmo? ou será que eu fiz errado, hein? eu não sei não, deu certo, deu certo vamos já pro nether e já vamos começar a ir atrás daquele blaze, né? que é o bichinho amarelo que solta uns foguinhos porque é só com blaze caraca olha o piano que a gente nasceu caraca é só com blaze, galera que a gente vai conseguir os, aqueles sticks amarelos, sabe? deixa eu até aumentar aqui o alcance pra conseguir ver se a gente acha algum alguma fortaleza, né? deixa eu vir pra cá tem alguma coisa pra lá? nada caraca que bioma grotesca que bizarro tipo assim tá, vamos continuar aqui ai, tá dando um pouco de lag desculpa, galera já já acaba esse lag eu só preciso achar vamos pra lá vamos pra lá eu acho que pra lá é o esquema aqui é aquela areia da alma né? aquela areia da alma ela é meio chata eu vou até pegar porque vai que a gente precisa de areia da alma vou pegar porque pode ser útil beleza vamos lá vamos continuar aqui eita nós eita sai 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 eu tô full iron meu parceiro eu tô full iron eu tô fraco não nossa, esse bioma ele não acaba, galera ele não acaba ele simplesmente não acaba tem algum desses bichinhos de lava que já tem sela que eu já posso usar? sei lá seria bom, né? a gente ir com um bichinho de lava desses eu não tô vendo sela em nenhum, hein? eu acho que não tem não deixa eu aumentar aqui nossa renderização só pra gente ver se a gente encontra se a gente consegue enxergar alguma coisa é, eu acho que a gente vai ter que ir pra lá mesmo, galera vamos lá vamos continuar indo pra lá vamos comer? vamos comer uma carninha aqui que a gente tem? o banho se a gente morrer o nosso inventário ele não se perde entendeu? então isso querendo ou não deixa a gente com mais coragem, né? é até perigoso porque muita coragem às vezes não é legal não porque a gente se arrisca à toa mas vamos lá olha o fogo azul que da hora, galera meu Deus eu nunca tinha visto eu sabia que tinha isso mas eu nunca tinha visto um de perto vamos continuar pra cá eu não tem problema, galera a gente ter perdido o portal do Nether porque a gente se morrer a gente vai começar lá em cima, né? nossa senhora tem muito esqueleto aqui aí vai, vai, vai calma, calma calma deixa eu fugir deles deixa eu fugir deixa eu fugir sai, 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 sai beleza, beleza beleza acho que a gente já despistou eles vamos continuar andando pra cá esses bichinhos eles podiam vir mais pra cá eles podiam ter sela, né? eu acho que eles não tem sela caraca, galera tá, a gente tem que dar um jeito de subir agora caraca, galera eu não tenho nada de ouro nossa, eu sou muito doido sabe por quê? se aparecer aqueles goblins aqueles bichinhos que tem aqui eles gostam de ouro e aí se eu não tiver nada de ouro em mim eles simplesmente vão começar a me atacar então agora pelo menos eu me salvei então com uma botinha de ouro aqui já dá pra usar vou fazer o seguinte, galera eu vou andar aqui pelo Nether procurando uma fortaleza e quando eu achar eu volto com vocês galera, galera olha só eu acho que eu encontrei tá vendo aqui? que é aquele tijolo das fortalezas eu acho que eu encontrei uma, hein? olha aqui caraca, olha aqui olha os pilares delas será que eu consigo subir por esse pilar? tá, vamos tentar vir mais pra cá porque às vezes tem alguma entrada por aqui vem pra cá deixa eu ver aqui não, não tem entrada nenhuma eu acho que eu vou ter que subir por um desses pilares mesmo viu, galera? vamos tentar subir deixa eu ver por aqui, ó aqui eu acho que dá pra gente subir tranquilos tem mais pedra aqui? tem tem muita pedra então dá pra gente arriscar vamos só comer alguma coisa porque eu não sei o que vai ter lá em cima esperando a gente, né? então a gente também não pode arriscar isso chegamos, chegamos, chegamos eita, já tem um guest ali meu Deus, já tem um guest ali eu acho que ele não me viu eu preciso agora achar só aqueles bichinhos amarelos que soltam fogo onde que eles estão? será que a gente acha pra cá? galera, se vocês não estiverem vendo nada direito me perdoem, tá? tá, pra cá não tem nada deixa eu ver pro outro lado pra cá, pra esse lado será que continua pra lá? não, vamos vir pra cá, ó vamos ver se tem alguma coisa pra cá eita, achei! achei, galera! achei! vai, vai, vai! beleza, beleza uma já consegui volta, 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 volta deixa eu criar aqui uma barreira isso vou criar uma barreira beleza vamos comer, achei, galera já consegui, inclusive, uma vara uma vara de blaze agora a gente tem que esperar nascer outro e derrotar ele aqui assim beleza outra? não, não dropou tá eu vou ficar aqui agora, galera matando vários desses e aí vamos ver se a gente consegue uma vara de blaze suficiente eu quero pegar pelo menos umas 10, sabe? porque aí com 10 eu acho que eu consigo fazer aqueles olhos o suficiente, né? ou até um pouquinho mais de 10, se der se der um pouquinho mais de 10 é melhor ainda meu Deus, nasceu 3 nasceram 3 vai, 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 vai beleza! boa! boa! boa, tamo bem tamo bem deixa eu colocar aqui algumas tochas não, acho que não vou colocar tochas não porque pode ser que atrapalhe eles de nascer, né? deixa eu ver aqui já tenho duas já tenho duas meu Deus do céu vai dar certo vai dar certo, galera vai dar certo acho que não tá difícil não até nascendo 3 eu consegui então não tá difícil não tá aqui, ó nasceu mais 2 aqui, galera eita, eita, eita fugi desviei consegui desviar e agora só sucesso beleza 4 varas de blaze 4 beleza, galera voltei aqui e olha só 17 varas de blaze até fechei aqui, ó deve ter até algum que já nasceu olha o tanto que tem ali tá, deixa eu voltar a fechar aqui e agora vamos fazer o seguinte eu tava pensando em a gente ir de volta pro mundo real pra gente conseguir achar alguns endermans, né? só que eu acho que a gente não precisa ir pro mundo real pra achar endermans sabe por quê? porque tem um bioma aqui no Nether em que é mais fácil de achar os endermans entendeu? se a gente achar esse bioma a gente vai conseguir as pérolas do End muito mais rápido do que o comum então nossa senhora ele atirou em mim de longe tá, vamos voltar pra cá vamos voltar pra cá pra um lugar seguro meu Deus do céu meu Deus do céu se a gente conseguir, galera a gente vai conseguir muito mais rápido então eu vou fazer o seguinte vou procurar esse bioma por aqui vou tentar achar ele vou tentar descer aqui direitinho tudo mais em silêncio eita, nós enfim vou tentar achar esse bioma, galera e quando eu achar eu volto e mostro pra vocês, né? porque agora vai demorar um pouquinho igual demorou pra achar esse lugar aqui entendeu? inclusive deixa eu até ver se não tem nenhum baú por aqui porque tá me parecendo que vai ter, viu? se tiver a gente consegue até algumas coisas de graça mas enfim vou achar e daqui a pouco eu volto com vocês galera olha o que eu encontrei o bioma do Zendermans se eu não me engano é esse aqui eu lembro que tinha a terrazinha azul e aí quando você chegava lá tinha uns Endermans vamos ver se a gente vai achar algum Enderman por aqui aqui se eu não me engano aqui, ó olha aqui olha aqui Enderman vamos tentar já derrotar ele aqui ele é muito forte eu sei que ele é forte mas a gente vai precisar derrotar ele nossa senhora morri é... tá tudo bem acabei de morrer para o Ender eu vou tentar voltar para o Nether aqui galera eu vou achar de novo o nosso portal tá por aqui, ó e aí quando eu achar o nosso portal eu volto com vocês na verdade nem vai precisar galera olha aqui, ó já encontrei o nosso portal tá aqui o nosso portal é eu vou na verdade seguir o mesmo caminho que eu fiz lá no Nether vou encontrar de novo lá o nosso bioma e já volto com vocês galera olha só eu não achei aquele mesmo lugar que eu tinha achado mas eu achei outro tá vendo esse é o mesmo bioma só que em outro lugar então agora a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado porque eu acho que eu subestimei o Enderman subestimei eu não sabia que ele era tão forte confesso mas tudo bem não vai ser paro para a gente não eu vou conseguir pegar um Enderman e a gente vai juntar bastante pérola entendeu bastante pérola do Enderman beleza cheguei na superfície aqui agora é o território dos Endermers a gente só precisa de achar alguns eu vou tentar achar mais ou menos uns 20 na verdade não achar uns 20 porque nem todos dropam a pérola então eu vou tentar dropar pelo menos umas 20 pérolas e dropando as 20 pérolas eu volto com vocês deixa eu só tentar achar pelo menos um aqui né será que esse bioma está bugado caraca eu não estou achando nenhum Enderman Endermers ah aqui ó já achei um aqui ah tem outro ali também tá eu acho que vai dar certo galera vem 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 foi e dropou vamos pegar aquela nossa senhora eu fiz uma loucura aqui mas beleza pelo menos agora a gente vai conseguir pegar essa pérola deixa eu colocar no lugar do osso enfim galera vou continuar aqui matando os Endermers pegando as pélulas e quando eu tiver todas as pélulas eu volto com vocês beleza galera olha só o tanto de pélula que eu consegui derrotei vários Endermers consegui bastante pélula dois packs aqui sobrou ainda umas quatrozinhas aqui pra gente e foi muito engraçado que vários deles eu consegui derrotar derrubando eles do alto entendeu então eu nem precisava ficar fugindo dele eu derrubava vários do alto conseguia derrotar enfim vamos agora voltar lá pra superfície e agora chegou o momento da gente procurar o portal do Ender pra voltar lá pra superfície de uma maneira mais fácil eu vou simplesmente me jogar na lava e deixar vou deixar pronto mais fácil a gente já volta porque eu tô com aquele Keep Inventory então olha lá o nosso portalzinho do Ender tá bem ali mas a gente não vai precisar mais ir pro Ender sabe por quê? porque agora a gente vai simplesmente juntar aqui fazer vários podblazer eu não vou nem fazer tudo vou fazer só um pouco porque eu acho que a gente não vai precisar de tantos então a gente fazendo aqui 18 a gente consegue juntar com esses 16 e fazer 16 olhos de Ender olhos do Ender isso agora a gente só precisa vir aqui e jogar um e ver pra onde ele foi olha lá nosso portal está pra lá vamos pegar aqui agora nossa pélula beleza e vamos continuar e procurar esse portal né nossa eu acho que eu vou ter que cruzar o oceano galera meu Deus não é possível vou ter que fazer um barquinho infelizmente eu vou ter que fazer um barquinho porque eu acho que a gente vai ter que cruzar o oceano agora beleza vamos ficar embaixo da pélula pra pegá-la de volta pegamos beleza vamos continuar aqui então e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só, tá só me jogando pra dentro do mar Eu acho que aqui agora eu vou chegar numa terra Terra firme Tem até alguns Algumas tartarugas aqui e tá ficando de noite Melhor momento, né? Não tinha momento melhor não? Pra me jogar pro meio da terra? Logo de noite, eu não vou nem pegar o barro, galera Porque eu acho que eu não vou utilizar ele mais não, sabe? Ai, eu acho que eu vou ter que dar a volta nesse continente, hein? Vamos dar a volta pela terra aqui Vamos jogar a pérola de novo ali na outra ponta pra ver se ela é isso mesmo Tem até uma aranha ali já, hein? Ai, meu Deus do céu Faz nada comigo não, aranha, por favor Finge que não me viu, finge que não me viu Pra onde que é? Pra lá, pra lá, beleza Pra lá Vamos pra lá Pega aqui de volta a pérola Porque a pérola, galera Tem hora que a gente joga a pérola E ela simplesmente explode Ela não volta pra gente Então a gente tem que aproveitar cada uma Olha, uma vila, cara Uma vila abandonada Eu não vou nem olhar Porque eu acho que eu não vou precisar de nada E ter nessa vila Mas é interessante, né? Na verdade, galera Eu vou entrar nessa vila E eu vou procurar por maçãs Exatamente Vou ver se em algum baú aqui Tem alguma maçã Porque aí eu posso utilizar essa maçã Pra gente simplesmente sobreviver lá no Nether No End, quer dizer Tá complicado Calma que a situação aqui não tá muito fácil, não Deixa eu acabar com esse zumbi aqui Eita, 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 eita Deixa eu sair correndo Meu Deus, eu tô perdendo muita vida Calma, calma Não tá pra brincadeira aqui, não Vamos comer aqui Recuperar um pouco de vida Tem um baú ali dentro, galera Que eu quero muito pegar Como é que eu não vou conseguir pegar esse baú? Deixa eu colocar aqui Algumas coisas Sai, 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 sai Sai, sai, sai Beleza Deixa eu quebrar aqui E entrar por aqui E aí eu coloco uma pedra aqui Beleza Pronto Não tem problema Caraca, esmeralda Eu vou pegar porque pode ser que seja útil Mas eu acho que não vai ser não Porque a gente não tá fazendo história A gente tá simplesmente pegando o que a gente precisa Pra zerar o Minecraft rápido Deixa eu ver se tem alguma maçã aqui Não, aqui não vai ter Ai, eu acho que não vai ter, galera É Vamos ficar só na vontade Vamos ter que agora se virar E continuar procurando com a pélula Pior que eu não sei nem pra que direção que a gente tava, viu Agora eu acho que eu compliquei mais ainda a nossa situação Eu acho que é pra lá, ó Quer ver? É pra lá mesmo Beleza Ah, não Não, 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 não Perdemos uma Tá, não tem problema Vamos continuar pra lá E vamos ver se a gente encontra esse portal do End Olha lá, galera Tem alguma coisa acesa pra lá, ó Deixa eu até jogar a pélula Pra ver se eu não passei do lugar Não, é pra lá mesmo Tem alguma coisa acesa ali Mas eu acho que é só lava Acho que não vai ser nada de útil pra gente, não É, é só lava mesmo Lava no meio do deserto O deserto já é quente Com a lava ainda pior Tá, vamos jogar de novo a pélula Que eu acho que a gente pode estar chegando Caraca, esse portal do End tá muito longe Eu não lembro do portal do End ser tão longe assim, não Galera, lembrando que eu não tenho só essas pélulas não, tá? Eu tenho mais aqui, ó Mais pélula do End e tudo mais E mais foguinho aqui, ó Pra gente poder fazer mais esse olho do End, tá? Então podem ficar tranquilos que não vai faltar, não Vai faltar é pra gente correr desses bichos aqui, ó Faltar é perna Vamos, inclusive, comer aqui esse negocinho aqui Que a gente vai precisar Eita! Eles tão até atirando na gente Tão até atirando na gente Sai, 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 sai Sai, ai meu Deus Nossa Senhora Ai, ai Corre, corre Meu Deus Que situação foi essa? Caraca, que desespero Nossa, é pra lá, galera Eu vou precisar do barco sim E eu desfiz do barco Caraca Tá, vamos, vamos Nossa Vamos nadando então, vamos Galera, galera Eu acho que eu achei Olha só Eu tô jogando a pélula e ela tá entrando dentro dessa terra, ó Então provavelmente deve ser por aqui Então, nada melhor do que a gente cavar Deixa eu jogar mais uma só pra ver É aqui mesmo, ó É bem aqui Vamos entrar aqui dentro Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar e vou tampar a cabeça pra água sair, né Porque senão a gente vai acabar ficando sem ar aqui dentro Beleza Agora vamos continuar cavando pra baixo Até achar aqueles bloquinhos que são de onde fica a fortaleza, né Colocar aqui também uma tocha E vamos continuar indo pra baixo Eita, minha picareta acabou Ah não, tem outra aqui Eu esqueci que eu tinha outra Vambora Tem mais ouro aqui, ó Vou até pegar Pode ser que seja útil Ah, enfim Eu acho que não vou pegar ouro não Porque eu não consegui nem maçã Então não adianta eu ter ouro e não ter maçã, né Então vamos só cavar pra baixo aqui E procurar a nossa fortaleza Na verdade, nosso portal do End, né Eita, galera Olha isso Eu acho que encontrei Tá, deixa eu só acabar com essa aranha aqui Que eu acho que ela vai querer me atacar depois Olha isso, galera Olha isso Caraca, já tem até mob aqui, ó Deixa eu até batalhar aqui Beleza Deixa eu comer Não, já comer ainda não Vamos lá Vamos procurar esse portal agora É o mesmo esquema da nossa série de Minecraft Que a gente teve que procurar o portal Tomara que só não seja tão difícil quanto também, né Porque na nossa série a gente custou pra achar o portal Vamos lá Vamos continuar aqui Eita, olha isso Caraca Aqui deve... Eu acho que aqui, galera Tem aqueles livros encantados Em algum lugar aqui vai ter livro encantado É, tem livro, né Encantado eu já não tô vendo Vamos pegar esses livros Porque podem ser úteis Mas será que não tem mais? Mais livros em algum lugar? Sei lá, mais um baú Cadê? Outro baú Tá, às vezes tem lá no andar de cima Vamos procurar uma escadinha aqui pra subir E a gente procura no andar de cima Nossa, quase que eu caí, galera Nossa senhora, quase que eu caí Se eu tivesse caído eu não sei o que eu faria, não Cheguei aqui em cima Deixa eu quebrar esse tempos aqui E vamos procurar outro baú Ah, não tem, galera Não... Ah, tem sim Aqui Perfuração e afiação Caraca Achamos Achamos um muito bom Esse foi muito útil Vamos jogar a pérola aqui Pra gente ver pra onde a gente tem que ir Tá Então quer dizer que o portal ele está pra lá Então vamos descer aqui E vamos ir pra lá Certo? Se o portal está pra lá, vamos ir pra lá Deve ser por aqui, ó Não Não, calma Vamos voltar pra cá Volta pra cá também Vamos colocar uma tocha aqui pra gente ver pra onde a gente está E aí que está nós Tem bicho, tem bicho, tem bicho Tem bicho Meu Deus Tem muito bicho, inclusive Não é pouco, não Sai 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 Esqueletos Sai 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 Tampa aqui Beleza Não conseguem vir até mim Tranquilo Vamos quebrar aqui Ver o que tem pra cá Nada Pra cá também Nada Beleza E pra cá Será que tem alguma coisa? Eu acho que tem, hein? Caraca Tem um lugar aqui, ó Não sei se esse lugar aqui estava aberto ou não Mas tem um lugar aqui Deixa eu fechar isso aqui Tampar É, galera Eu vou procurar aqui o portal Achei Achei Não tô acreditando Deixa eu quebrar isso aqui Quebrei Caraca, eu já achei Não, você tá brincando Deixa eu tirar um print de onde é isso aqui Pra eu não perder Eu tô acreditando que eu achei Tipo assim Eu ia cortar agora pra achar E eu achei Caraca Tá, vamos ver se isso aqui vai dar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá, falta um, dois, três, quatro Vamos lá A gente faz Não tem problema Vamos, vamos vir aqui Pegar isso aqui É, precisa de quatro Então eu vou precisar de fazer mais um podblazer Aí Vem aqui, põe aqui Quatro, quatro, quatro Beleza Quatro pélulas Um, dois, três Quatro Meu Deus Não tô acreditando Em um só vídeo Eu já consegui abrir o portal doente Esse é um momento único, galera É um momento único Eu nunca tinha feito isso na minha vida E eu acho que eu vou conseguir Vamos lá, então Vamos lá, galera Três Dois Um Calma Deixa eu só comer Porque eu preciso me alimentar Eu tenho mais carne aqui Eu tenho mais carne aqui pra fazer Vamos, vamos fazer o seguinte, galera Eu vou me preparar aqui primeiro Antes de ir Porque eu também não posso ir Na, na, na No desespero, né Eu tenho que me preparar Tenho que fazer umas carninhas aqui Direitinho Ah, galera Inclusive Deixa eu pegar esse Essa crafting table E fazer Uma espada de diamante Entendeu? Porque Eu preciso fazer uma espada de diamante Inclusive Eu tenho que fazer também Um arco e flecha Direitinho Pra gente poder Atirar nos Zumis Né No dragão, na verdade Tem flecha? Eu tenho só sete flechas Não é muito útil Mas A gente pode Sei lá Procurar flint Podemos procurar flint Por aqui Será que a gente acha? Tem algum lugar aqui Que tem flint? Flint não, né Gravel Porque aí com gravel A gente consegue Pegar flint Aqui, ó Tem gravel aqui, galera Tem gravel aqui, ó A gente vai fazer mais flecha, galera Porque senão a gente não vai conseguir Destruir aqueles negócios Aqueles monumentos Que o dragão fica usando Pra recuperar a vida dele Então fazendo flecha A gente vai conseguir Destruir tudo E, enfim Ganhar, né Zerar o Minecraft de verdade Vamos lá Vamos pegar aqui Eita, galera Eu precisaria de pena E eu não tenho pena Quer dizer Eu tenho pena de mim agora, né Que não tenho pena Pra fazer flecha Não adiantou nada Pegar gravel Vou até jogar Esses flint todos fora Porque não adiantou de nada Mas tudo bem Eu tenho agora Uma espada de diamante Tá Já tá aqui Tem uma picareta de diamante Que eu vou colocar aqui já Porque eu quero usar Tudo do melhor Tá bom Deixa eu ver O que mais eu posso fazer Será que eu consigo fazer Um peitoral de diamante? Não Ai, será que eu faço o que? Uma perna de diamante? Dá Dá pra fazer uma calça de diamante Será que eu faço uma calça? Eu acho que pode ser útil Me dá seis pontos de armadura Agora, se eu fizer Um capacete E Uma bota Será que dá pra fazer um capacete E uma bota? Não Não vai dar É, galera Esse diamante aqui Eu vou ter que utilizar ele Pra fazer uma calça mesmo Ah, galera Não Eu posso fazer simplesmente Uma Uma mesa de encantamento E aí eu posso tentar Encantar alguns itens Caraca Por que eu não tinha pensado Isso antes, cara? Eu poderia, na verdade Ter ficado naquele Naquele Como é que fala? Naquela biblioteca, né? E feito isso tudo lá Deixa eu pegar aqui Essas carnes E deixa eu ver Se eu encontro a biblioteca, galera Daqui eu posso Talvez encontrar a biblioteca E aí pode facilitar Porque aí eu posso conseguir É Eita 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 O bichinho tava por aqui Ah, aqui, ó Por aqui eu consigo já ir pra lá Então Eu posso entrar aqui Descer aqui Vim aqui Pegar esses negócios Utilizar isso pra fazer Botar minha mesa de encantamento Aqui dentro Colocar isso aqui E aí eu consigo É Não Não deu Não foi Não foi uma boa ideia Será que aqui eu consigo De algum jeito Fazer com que Esses livros Deixem meu encantamento maior Eu só preciso te fazer Encantar pro nível 30 Não Não consigo Será que eu consigo colocar Uma infinidade aqui Eu posso tentar, né, galera Vamos tentar Três Ai Deu força e durabilidade Só, galera Peso, pena Proteção contra projetos Eficiência Ai Vamos encantar Com nossa espada Com durabilidade E ruína dos antrópodes Eu acho que foi inútil Mas tudo bem Tem perfuração E afiação aqui Será que eu Que eu encanto Com afiação Ou perfuração Ou os dois Né Eu posso tentar Encantar As outras coisas Ah Eu posso tentar Encantar Uma calça Deixa eu tentar Encantar esse peitoral De ferro aqui Eu vou encantar Com tudo que der Aqui, galera Porque aí Pelo menos Eu consigo Não ir tão fraco Pra lá, né Então vamos encantar Com tudo que der Durabilidade Não prestou pra nada Esse capacete aqui Vamos encantar Ele com o que? Proteção Tá Tudo bem Nossa bota de ferro Agora a gente pode Colocar a bota de ferro Peso, pena Legal É bom que a gente Se cair A gente não Tira tanto dano Quanto tiraria normalmente Vamos pegar isso aqui De volta E vamos lá fazer Agora O foco do nosso vídeo Né Derrotar o Ender Dragon Tá Vamos fechar aqui Pra gente não correr o risco Sermos encurralados Então agora Vamos lá, galera Vocês estão preparados? Ai meu Deus do céu Tem que dar tudo certo Eu não posso Pode dar nada errado Deixa eu colocar isso aqui E essas flechas Eu tenho que utilizar elas Só quando for Extremamente necessárias Vamos lá 3 3 2 1 Valeu Foi Entramos Já apareceu aqui o Ender Dragon Já apareceu o Ender Dragon Beleza Ai meu Deus Já tem até um Ender Querendo me atacar Sai Ender Sai 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 Não Você não vai Me matar no Ender Eu vim aqui pra derrotar o Ender Dragon Não foi você não Tá Deixa eu comer aqui Recuperar minha vida Porque Não fez sentido isso Eu quase morri por um Ender Ender Tá Eu tenho que esperar ele descer Depois que o Dragon descer E ficar tentando recuperar a vida Eu posso subir E tentar derrotar esses negócios Da mão Entendeu Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil Vai chegar uma hora que ele vai descer ali Pra tentar fazer alguma coisa Que eu sei Porque eu derrotei o Ender Dragon Tem uma semana No meio da série do Minecraft Dessa vez eu vou derrotar Galera Eu vou derrotar E ninguém vai me parar Entendeu Ai meu Deus Vamos lá Vai Ender Dragon Entra ali pra você Operar a vida Nossa Eu caí dentro do negócio dele Da armadilha dele ali Roxa Essa fumazinha roxa Ela tira a vida da gente Galera Não sei se vocês sabem Mas elas são horríveis É muito chato Deixa eu comer aqui Mais um pouquinho Será que eu consigo acertar Já com arco Esses negocinhos Alguns pelo menos Ai não sei galera Se eu tento Ou se eu espero Pra usar nele Não Calma Eu vou tentar acertar Pelo menos os mais fáceis Aqui ó Tipo aquele Beleza Uma flecha Um acerto Então beleza Já tô na vantagem Já tô na vantagem Eu queria acertar aquele ali também Ó Será que eu consigo acertar? Beleza Acertei Tá Dois tiros E dois acertos Tranquilo Ele jogou outra fumacinha Vamos acertar aquele ali agora Eu tenho que ir um pouco mais pra cima Beleza Três Três tiros Três acertos Eu só tenho agora Quatro flechas Mas eu já acertei Três desses negócios Eu tenho que esperar agora Ele só Entrar ali pra recuperar alguma coisa Tem hora que ele para aqui no meio Ó E fica parado Fazendo alguma coisa Vamos esperar aqui ele Vamos esperar Eu acho que ele vai descer agora Não vai descer agora Ai Sai Eu vou tentar acertar ele galera Vou tentar Não Eu não posso tentar acertar ele agora Porque se eu tentar acertar ele agora Eu vou gastar minha flecha à toa Eu tenho que tentar subir nessas torres gigantescas Ai Será que eu tenho que subir? Já sei Eu posso tentar subir pelo meio dela Não Se bem que não vai dar Calma galera Eu tenho que pensar em alguma coisa pra fazer Eu vim muito cedo pro Nether Eu vim sem arco e flecha Ai Eu devia ter vindo com arco e com flecha Sinceramente Tá Se eu acabar morrendo galera Eu vou lá em cima Faço bastante flecha E volto Todo equipado pra gente derrotar ele Entendeu? Vai dar certo Eu sei que vai dar certo Então Vamos tentar arriscar agora Porque se morrer Pelo menos a gente volta Depois um pouco mais forte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Ele só não pode fazer nada com a gente Nada com a gente Nada Nada Meu olho tá coçando Mas eu não posso parar Tá Tá Beleza Beleza Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai 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 Beleza 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 Consegui Consegui um Deixa eu recuperar a vida Deixa eu recuperar a vida Ele tá bem ali ó E eu vou passar pra aquele outro Eu acho Nossa Sai 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 Não Morri Nossa galera Ó Vamos fazer o seguinte então Eu vou pegar algumas flechas aqui Direitinho Pegar flecha tudo que eu preciso E daqui a pouco Quando eu tiver lá na frente do portal de novo Cheio de flechas Eu volto com vocês Galera É o seguinte Cheguei aqui no portal Fiz algumas flechas aqui pra gente Deixa eu colocar aqui em cima Fiz algumas flechas aqui pra gente Joguei algumas coisas fora também Inclusive deixei de jogar algumas outras coisas Essas coisas eu vou jogar tudo fora agora Que eu não preciso mais Porque agora chegou o momento de Devotar o Ender Dragon Ender Dragon Pode vir Que agora eu tenho flecha O suficiente pra você Entendeu Suficiente Não preciso mais Ficar poupando minhas flechas não Já vou começar a acabar com esses negocinhos dele Essas gracinhas que ele tá fazendo de recuperar a vida Já vou começar a acabar com isso logo Entendeu Logo de cara já vou lançar um ali ó Pra acabar com esse totem Aí ó Foi Um dos totens dele já foi Você tem outro totem ali Eita Jogou a bombinha de fumaça Não tem problema não Pode jogar Pode jogar Mas você se prepara tá Ele jogou outro negócio de fumaça Eu preciso acertar o negócio que tá bem ali em cima galera Eu acho que tem até um outro ali também ó Que eu preciso acertar Nossa senhora Ele jogou o negócio de fumaça e pegou em mim Tá Deixa eu comer aqui minhas carnes Minhas outras carnes tinham acabado Deixa eu vir aqui Aquele negócio ali ó Ó ó ó ó Pum Ha ha Boa galera Boa Ali agora galera ó Lá em cima Tem outro Mas tem outro ali também ó Aquele lá tá me atrapalhando ó Eu vou derrotar aquele Ó ó Foi 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 Boa galera Boa galera Boa galera Eu tenho que derrotar todos Eita acertei a flecha Caraca Tá Eu tenho que derrotar aquele lá também Mas aí eu teria que acertar né É ideal acertar nesses casos assim Ai Isso aí é muita fumaça que ele joga Meu Deus Tá difícil Vamos lá Eu vou tentar subir ali e já derrotar aquele ali ó Aquele ali eu acho que Depois que eu derrotar aquele Subir e derrotar aquele Vai ser mais fácil derrotar os outros Deixa eu subir aqui então Vai 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 Eu tenho que tomar cuidado Se ele vier aqui ele consegue me derrubar Nossa Ele jogou a bomba de fumaça Mas tudo bem Deu certo Deu certo Deixa eu quebrar esse aqui E agora Beleza Boa 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 galera Não Nossa 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 Recupera a vida Pelo amor de Deus Eu preciso Um tapa Já era É um tapa que eu preciso Pronto Vai 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 Recupera Recupera Caraca Pelo menos eu derrotei aquele Mas a ideia era subir ali E derrotar os outros lá de cima Tá mas pelo menos Tá Vamos lá Vai Come aqui Come aqui pra recuperar Vamos tentar acertar aquele de lá ó Vai 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 acerta 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 Não Aquele tá difícil galera Aquele tá extremamente difícil Deixa eu tentar subir aqui assim Nossa senhora Ele jogou o negócio em cima de mim Deu pra ver a bola vindo Tá vamos lá Vamos jogar aqui assim ó E vamos tentar acertar agora Aquele ali primeiro Tá difícil galera Porque tem umas torres Que elas são Extremamente altas E essas torres Extremamente altas Eu Eu Não tô conseguindo acertar Acertei Caraca Consegui acertar Tá Dá pra acertar então Dá pra acertar É só a gente focar E jogar a flecha certinho Vai só mais um pouquinho Um pouco mais alto Vai 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 Eita ele jogou bola aqui Meu Deus Caraca galera Eu acho que só falta aquela torre ali E aquela tá sendo a mais difícil Vai Pula e joga Pula e joga Nossa Sai 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 Ah ele tá descendo Ele tá descendo É minha hora É minha hora galera Silêncio 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 Minha hora Minha hora Minha hora Sobe 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 Preciso de mais pedra Preciso de mais pedra Mais pedra Mais pedra Mais pedra Caraca ele passou aqui embaixo Caraca ele passou aqui embaixo Vai 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 Caraca essa torre é extremamente alta Inclusive recuperei algumas fechas minhas Isso boa 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 Deixa eu recuperar aqui Deixa eu recuperar aqui Agora eu posso acertar ele galera Nossa ele tá tentando me derrubar Ele tá tentando me derrubar galera Ele tá tentando me derrubar ó Só que eu vou acertar ele aqui Nossa senhora não conseguiu acertar ele Ele tá tentando me derrubar de verdade galera Olha isso Caraca Olha isso Acertei Acertei É Vem Vem Tá achando que é fácil Vai ser fácil me derrubar desse jeito Cadê minhas pedras Minha torre de pedras que eu fiz Eu preciso descer por ela Tá ali Cadê ele Acho que ele sumiu Desceu de mim Foi Olha ele ali Olha ele ali Tá Deixa eu descer aqui Continuar descendo Desce 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 rápido Eu tenho que descer rápido Tenho que descer rápido Eu já consegui derrubar várias torres dele galera Então assim A gente tá na vantagem sim Eu preciso só descer Chegar na base logo Chegando na base eu já tô mais tranquilo Beleza Agora tá mais Ali ó Ali Nossa Beleza Ó Ó Toma Toma Tá eu não sei se esses mobs eles estão querendo me pegar Eu acho que não Eu espero muito que não Vamos continuar aqui ó Porque aqui agora É flechada Entendeu Vem Ó Ó a boa mira Ó Nossa senhora Eu acho que não tem mais nenhum Lugar Nenhuma torre Que tá recuperando a vida dele galera Então eu acho que agora a gente tá na vantagem de verdade Agora a gente tá na vantagem mesmo Olha lá ó Eu tô acertando várias flechas Eita Nossa Nossa Que mole que eu dei Que mole que eu dei O Enderman bem atrás de mim Sai Enderman Sai Sai Eu tenho que derrotar esse Enderman Ele tá mais me oferecendo risco do que o próprio dragão Eu acho o dragão mais fácil do que o próprio Enderman galera Um Enderman pra mim é mais forte que um dragão Pronto Foi Beleza Vamos recuperar aqui a vida Cadê o dragão? Cadê você dragão? Você não é o bonzão? O fortão? Vem aqui agora fortão Eu vou aumentar galera Eu vou aumentar isso aqui ó Pra gente conseguir enxergar ele direito Tava difícil de enxergar Agora vai ter fácil ó Ah ele tá descendo galera Ele tá descendo Eu posso aproveitar agora Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Aí Aí eu tô acertando ele Eu tô acertando várias flechadas Vai 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 Boa 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 Beleza Vamos lá pra trás dele agora Atrás 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 E vamos dar algumas flechadas Vamos lá Flechada 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 Vai 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 A gente tem que acabar Nossa senhora Vai por trás Por trás Por trás Por trás Come 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 Beleza Acho que ele tá recuperando vida Ele recupera vida aqui Eu não tô vendo a vida dele recuperando Mas enfim A gente consegue Nossa senhora Ele vira pra cima da gente Quando ele vê que a gente tá dando muito dano Ele vira Mas não tem problema Aqui a gente tá conseguindo dar bastante dano Beleza Beleza Demos dano Demos dano Agora ele tá sentindo abalado Hein Bem Pode jogar sua bolinha Que eu jogo a minha Aqui ó Cada um joga a sua Cada um joga a sua Vem Bem Vem tranquilo Ai Meu Deus Tá muito difícil galera Mas eu tô quase Ele já tá com menos na metade da vida Será que eu vou conseguir completar esse vídeo E zerar o Minecraft em um vídeo só Se eu conseguir galera Sério É um marco pra minha vida É um marco pra minha vida Tá Eu não tô nem acreditando Que eu vou conseguir fazer isso Você não vai descer mais não Fih Você não vai descer mais não Tá com medo agora Desce Desce Tá descendo Tá descendo Beleza Eu gosto Eu gosto dessa parte Eu gosto quando ele fica assim ó Sem saber pra onde ele tá indo Gosto quando ele fica assim Isso Isso Vai Vai Isso Beleza Beleza Vamos lá pra trás dele Vamos pra trás dele Vamos pra trás dele Pra trás dele E vamos lá É agora galera É agora Será que é agora? Será que esse é o momento Que a gente tanto esperava De derrotar o Ender Dragon Em um vídeo só? Vai 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 Pra trás dele Vai 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 Tá quase Tá quase Cabo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu derrotar o Ender Dragon Eu derrotar o Ender Dragon Eu zerei Eu zerei Eu zerei o Minecraft Em apenas um Vídeo Meu Deus Eu tô acreditando Eu tô acreditando Caraca Eu consegui galera Eu consegui Eu espero que vocês tenham gostado Sério Esse foi um desafio que um inscrito Um de vocês me propôs lá no Instagram E eu nunca imaginei que eu ia conseguir Comprar esse desafio Se você quer que eu traga mais desafios como esse Deixa bastante like galera Sério Porque é um marco na minha vida Sério É um marco na minha vida Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Porque esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco grande Mas Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Quem assistiu esse vídeo até aqui Inclusive Comenta aí embaixo Eu assisti do início ao fim Só isso Comenta isso galera Que eu vou dar coração em todo mundo comentar Fechou? Vou tentar dar coração em todo mundo Vai que tem um milhão de comentários Aí não tem jeito Mas eu vou tentar dar coração Com o máximo de pessoas possíveis Que comentar isso Fechou? Então é isso galera Muito obrigado e Tchau 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 Tchau